Bom pessoal, dando continuidade aqui ao provimento 21, né, sobre a questão de protesto de CDA's, conforme dito, né, tudo foi extraído de uma solicitação formalizada pela Fazenda Municipal, né, do qual foi redundada nesse provimento. Artigo 1º. Determinar os cartórios de protesto do Estado de Alagoas e a distribuição extrajudicial, caso existente, que realizem o apontamento e eventual protesto de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, desde que satisfeita as exigências legais, conforme o Código Tributário Nacional. Aí diz o parágrafo 1º, como seguirá o procedimento. O artigo 2º tem a ver com aquilo que eu falei para os senhores. 2º. A Fazenda Pública somente emitirá a carta de anuência após a efetiva comprovação do recolhimento dos emolumentos devidos pela prática do ato cartorário. Isso quando a Fazenda Pública receber o crédito tributário, né, aliás, receber o crédito tributário que tem direito. Se não receber, não há como expedir a carta de anuência, porque ela não faz a antecipação da remuneração do delegatário, mediante emolumentos, sem que ela receba do devedor o que deve ser satisfeito. É como eu disse, a advocacia da União, ela tem um cadastro mais enxuto, um cadastro mais atualizado do que as fazendas estaduais e municipais, que possibilitam ter uma possibilidade de alcance mais efetiva, né, um êxito mais efetivo. Admitem no parágrafo único a baixa, né, mediante uma suspensão da visibilidade do crédito tributário, né, quando o devedor vai lá e, por exemplo, faz um parcelamento de débito, se ele faz um parcelamento de débito, obsta também o prosseguimento do protesto, né, porque aquilo está sendo pago gradativamente. E essa possibilidade também se dará mediante carta de anuência. Observe que, embora o prosseguimento trata de um requerimento do físico de Maceió, ele admita a questão da anuência do ente público. O ente público pode ser ou a União ou o Estado, né. O artigo 3º destaca a questão dos emolumentos e a questão do selo de autenticidade, né. Como o selo acompanha, faz parte da composição dos emolumentos, ele também deverá ser pagos pelo, não há possibilidade do funjuris, ou mesmo do FERC, fazer essa, dispor desse benefício para que só recolha no final ou quando receber do credor. É na hora do protesto, realmente. Então, esse provimento estaria, vamos dizer assim, em plena satisfação das fazendas se houvesse resolvido aquelas questões que eu disse em relação à incidência dos impostos e do ISS e o pagamento dos emolumentos, como é que vai ficar resolvido. Os católicos suportam a receber tamanhos títulos sem saber quando vai receber ou se vai receber, né. E essa é a observação que eu tinha para fazer. O protesto, nesse caso, só é admitido de certidão de dívida ativa, de que trata este provimento. Somente se aplica aos créditos que ainda não foram ajuizados. Ou seja, está em discussão administrativa na fazenda em relação, não foi ajuizado. Ajuizado perde a razão de existir esse protesto da CDA, né. Porque os avanços e os estudos que a Advocacia da União teve em relação a protestos são, em alguns estados, atingem até um patamar de 40%. Isso é um ganho muito, um incremento muito grande de quem se contava com aquela dívida já praticamente esquecida. Esses foram os comentários desse provimento. Vamos passar agora para o provimento 2, de 2013, que é sobre, já foi agora na gestão do desembargador Alcides, que é o atual corrigidor de justiça, para esse bienio 2013-2014. A gente regulamentou a questão do teto para os registros das cédulas de produto rural. Cédula rural. Cédula rural, para os que ainda não sabem, os que estão iniciando, é quando o produtor rural ou agrícola, ele adquire financiamento do banco e ele dá como garantia o objeto do patrimônio rural dele. Aí vai lá, registra aquela cédula, que nada mais é do que uma garantia real de pagamento do débito, e ali fica gravado naquele imóvel, aquele empréstimo, que logo depois que ele paga, ele vai e baixa aquele crédito, aquele débito, através de uma verbação. É a mesma situação de que fosse uma hipoteca, de que fosse uma alienação fiduciária, só muda o nome, mas os termos, o procedimento de continuidade no cartório se dá da mesma forma. Essa é a questão da cédula rural. O valor máximo dos emolumentos referente aos registros de cédula de produto rural deve observar o limite instituído pela linha E do artigo 34, não se aplicando o item 10 da tabela B, atos dos oficiais não registrados de imóveis do estado de Alagoas. O artigo 2º, ele aplica a penalidade, esse é o, os valores. Esse é o, os valores, que foi, que foi, é, impetrado o mandado de segurança pela Noreg Alagoas e foi deferido um aliminar favorável aos, aos cartórios de registro de imóveis. Então, esse provimento, ele está temporariamente suspenso por conta dessa medida liminar que foi concedida. Até ontem, eu busquei informações, ontem, sexta-feira, dia 30 de maio, eu busquei informações e não tinha notícia de que essa liminar tinha sido caçada ou o mérito do mandado de segurança tinha sido julgado. é bom vocês fazerem uma pesquisa pelo site do tribunal para ver se tem alguma coisa porque a liminar ela foi concedida antes da publicação do edital do concurso de vocês. Então, existe um provimento de 2013 do qual foi concedido a liminar antes. Então, é bom vocês verem essa questão porque nós temos o diário, o nosso diário eletrônico, que é publicado diariamente sobre as decisões proferidas pelos órgãos judiciais e pelos órgãos administrativos do tribunal. Essa é a tabela, o item 10. Provimento 14, que foi o provimento que eu fiz aquela observação que revogou os provimentos 9 e 11. Por quê? Porque esse provimento, naquele provimento 9 e no provimento 11, a gente tinha a obrigação das serventias enviarem os balancetes trimestrais. E como nós recebemos uma determinação da Corregidoria Nacional para regulamentar a decisão do ministro Gilmar Mendes que caçou uma liminar por ele anteriormente concedida sobre a questão do teto remuneratório dos delegatários interinos, aí vocês poderiam me perguntar mas a gente vai querer ser interino, a gente vai ser investido e vai ser comprovido. Mas sei, mas é um provimento que é da Corregidoria e que está em vigor e que envolve decisões do Supremo Tribunal Federal e da Corregidoria Nacional de Justiça. O que nós temos em relação a esse provimento que tem a ver? Em 2010, o Corregidor Nacional de Justiça era o ministro DIP, do qual ele obrigou as Corregidorias Estaduais a incluírem os delegatários interinos no teto remuneratório de 90,25 do subsídio pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Corregidor, dessa decisão do Corregidor, a ANOREG Brasil entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal e do qual o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar. Então, de 2011 a 2013 essa liminar esteve vigindo. quando foi em maio de 2013 ela foi caçada. Mas só que essa matéria ela está sendo julgada por mais dois ministros lá do Supremo Tribunal Federal salvo parece-me que um ministro Toffoli e outra com aquela ministra com uma outra ministra. Essa matéria não está o seu mérito ainda não foi julgado pelo Supremo. Mas, como os outros foram deferidos a liminar e somente no caso do ministro Gilmar Mendes foi caçado a liminar quando foi caçado a liminar a Corregidoria mandou um ofício circular para todas as Corregidorias Estaduais para que regulamentassem no âmbito estadual essa questão do teto remuneratório e nós editamos esse provimento 14 que eu vou me deter um pouquinho a eles porque ele é muito importante porque envolve as questões de balancetes que tem a ver com aquela questão do provimento 34 e 35 da Corregidoria Nacional de Justiça que é em relação aos balancetes ao livro caixa. Essa questão eu acho importante também parece que tudo é importante mas essa questão do livro caixa como é uma coisa muito técnica e envolve muito conhecimento técnico muita apuração de procedimentos eu acho importante vocês verem porque é por aí que esses concursos puxam eles vão puxar as questões pelas regulamentações mais difíceis de se interpretar é assim que eu penso infelizmente a gente não pode pensar diferente os concursos estão assim hoje em dia e a gente não pode deixar de reconhecer isso. O que diz o provimento? Que competa a Corregidoria Geral da Justiça exerceu controle e fiscalização de serviços considerando o restabelecimento da decisão exarada pela Corregidoria Nacional de Justiça nos autos esse é o pedido de providências que lá no CNJ chama-se pedido de providências processos lá publicado em julho de 2010 e esse é o ofício circular do qual eu falei de junho de 2013 não foi mais não foi junho mas o ofício foi de junho mas a decisão foi cassada em maio expedido por aquela Corregidoria ambos no sentido de tornar obrigatório a remessa dos balanceios pelo delegatário de interino considerando que a decisão referenciada também proíbe os responsáveis pelos serviços judiciais não classificados entre os regulamentos providos de obter remuneração máxima superior a 9025 do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal na forma do artigo 37 da Constituição fala nos considerando sobre a questão da restituição do excedente à arrecadação mas vamos logo tratar dos dispositivos os serviços notariais de registro cuja titularidade não esteja regularmente provida deverão remeter à Corregidoria Geral da Justiça de Alagoas o balancete contábil assinado por profissional registrado em entidade de classe até o dia 10 do mês subsequente ao vencido especificando o valor total da remuneração esse provimento eu vou fazer questão de ler artigo por artigo ao vencido especificando o valor total da remuneração a título de despesas ordinárias bem como as despesas necessárias ao funcionamento do cartório inclusive as pertinentes na folha de pagamento porque ele é muito complexo é por isso que eu vou ler então esses cartórios que isso foi um retrocesso isso foi um abalo que está havendo na classe na classe notarial e registrado em Alagoas porque e em todo o Brasil porque nós temos serventias em Alagoas por exemplo temos alguns cartórios em Maceió que investiram muito na parte de TI na parte de informática contrataram muitos funcionários estão realmente organizados e são vagos e em sendo vagos com o concurso eles vão passar para alguém e esse investimento que essas pessoas fizeram elas podem elas podem continuar arcando com as despesas mensais nesse patamar de 90 a 25 do teto do teto remuneratório do salário pago do subsídio pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal essa foi a primeira questão mas que a ordem veio e veio para a gente regulamentar não teve como fazer diferente então eles terão até o dia 10 do mês subsequente para receber para enviar a corrigidoria para atestar a regularidade ou não daquele balancete aqueles provimentos que eu falei que foram revogados o 9 o 11 de 2011 que tratavam desses assuntos de remessa dos balancetes não tinha a assinatura para o profissional registrar a identidade de classe porque a gente entendia e entende porque o delegatário com a fé pública que ele é inerente não precisava ter mais uma assinatura mas a gente a gente quis dar segurança jurídica àquele balancete de modo que o profissional contábil ou técnico em contabilidade que tem habilitação ele pode fazer essa 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 chancelar a regularidade desse balancete porque muitas vezes os balancetes serão enviados ou em desconforme ou em modelo ou em faltando alguma coisa e com o contador à frente disso a tendência é que o balancete chegue de uma forma uniforme até porque o modelo é um modelo único e deve seguir aquele padrão definido nesse provimento que no final vocês virão no anexo a título de despesas ordinárias necessário funcionamento do cartório para o primeiro fala do anexo único que é o modelo do balancete a ser enviado é um padrão e é um padrão que foi aquele que foi enviado inicialmente pelo ministro DIP quando ele fez aquela determinação em 2010 na época que a gente editou esse provimento existia uma dúvida se aplicaria-se retroativamente os efeitos a 2010 porque se a liminar foi cassada a gente entendeu que deveria retroagir a 2010 mas inclusive isso Santa Catarina fez uma disse que iria consultar a própria Corregedoria Nacional para ver o que é que eles falavam a respeito disso e até hoje a gente não sabe como ficou essa questão de modo que a gente tornou na dúvida se era maio se era junho a partir de junho de 2013 e como a gente já estava em curso no mês de junho isso passou a ser enviado em conjunto já com o mês de julho excepcionalmente a primeira remessa que até hoje é enviada mensalmente as regras previstas no capo deste dispositivo não se aplicam aos serviços extrajudiciais oficializados lembrando mais uma vez serviços oficializados são aqueles mantidos pelo Estado pelo Tribunal mediante remuneração pago pelo Tribunal ao funcionário que geralmente é servidor público do Poder Judiciário e o serviço que já é público passa a ter a remuneração pública com o recebimento dos emolumentos e a devolução na sua integralidade para o funjúrio 100% ele apenas retira o que for as despesas que são pagas nas serventias oficializadas é paga pelo Tribunal as contas de água as contas de luz os aluguéis que forem que forem precisos hoje nós só temos repetindo como eu disse na aula anterior nove cartórios oficializados em Alagoas então para essa finalidade como a remuneração do oficializado é paga pelo poder ele não está submetido ao teto que geralmente são são servidores que tem cargo de oficial de regiço civil são servidores que são escrivãs são servidores antigos que acumulam aquela 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 situação que a gente vê bastante hoje e que é objeto de muita controvérsia no CNJ e na corredoria no tribunal sobre tabelião e escrivão aquela função que já nascia aquela dupla atribuição você era responsável pela serventia e você era responsável pelo cartório judicial o escrivão ele era tabelião e escrivão ao mesmo tempo e recebia dos dois tanto o emolumentos como recebia o oficial do poder judiciário o artigo segundo fala taxativamente dos 9025 do subsídio do Supremo Tribunal Federal o parágrafo primeiro os valores que excederam o limite estabelecido no cap deverão ser recolhidos ao funjúrio daquilo que eu disse cujo respectivo comprovante de remessa entregará a prestação de conta por quê? porque o ofício circular da Cogidoria Nacional ele disse que deverá ser restituído ou ao poder judiciário ou a um fundo legalmente previsto em lei para a resta de finalidade em Alagoas tem o funjúris que é um fundo como eu falei de melhoramento de modernização do poder judiciário que foi criado salvo memória em 2002 ou foi por aí depois a gente confere isso e é quem recebe a sobra o superávit desse teto remunerassório dos 9025 hoje nós temos seis ou oito ou oito serventias em Alagoas que estão amparadas por mandado de segurança individuais impetrado por essas pessoas quer dizer a Noreg Alagoas não poderia legitimar essas pessoas interinas porque essa decisão já é oriunda essa decisão da Cogidoria Nacional já é oriunda daquela que está tramitando no Supremo Tribunal que é a iniciativa da Noreg Brasil então a Noreg Alagoas não poderia fazer aqui no nosso aqui em Alagoas essa representação processual por conta desse mandato de segurança que corre lá em Brasília então foi-se impetrado o mandato de segurança individuais e no primeiro foi concedido eliminar e outros foram distribuídos por dependência e existe eu sei que existe seis a oito cartórios que estão com essa obrigatória essa obrigação suspensa ou seja eles não estão submetendo ao teto mas estão obrigados a enviar os balancetes porque naqueles provimentos que eu falei nove e onze que foram revogados um deles regulamenta além da trimestralidade dos balancetes o outro regulamenta a questão financeira do cartório que é para quando os senhores forem aprovados no concurso que eu espero que sejam muitos de senhores que sejam aprovados e que eles terem o maior prazer de receber lá na corredoria para qualquer dúvida devem saber a situação financeira da serventia quando chegar ao cartório quando for se habilitar aquele cartório precisa saber como é a situação financeira então esse provimento como eu já disse mais uma vez teve as duas finalidades dos balancetes e para fornecer a situação financeira dos cartórios pronto o parágrafo segundo conterá obrigatoriamente os seguintes camas unidade emissora cpf esse é o modelo do anexo que está lá no final desse provimento por exemplo o artigo terceiro diz que a prestação de contas definida no artigo primeiro deste instrumento deverá vir instruída com receitas e despesas estas acompanhadas de documentos comprovatórios se eu digo eu gastei 100 reais de luz 20 reais de água eu tenho que demonstrar e isso tem que vir com os documentos com a cópia de documentos junto com o balanceite do qual o contador assina essa foi uma exigência que foi além daqueles provimentos que foram revogados porque eles só faziam mandar o documento preenchido e não se exigia que se mandasse os documentos que justificam as despesas receitas e despesas o parágrafo primeiro que também é seguindo como eu já disse o modelo do anexo a apresentação de contas deverá no mínimo indicar a identificação do oficial o período de investidura o código nacional de serventia e o endereço de sede o código nacional de serventia é aquele que está lá no justiça aberta na corredoria nacional de justiça chamado cns curiosamente como eu tinha dito nas aulas anteriores esse código nacional de serventia ele vai desaparecer porque a corredoria nacional ela está delegando as corredorias estaduais todo esse controle e cadastro dos cartórios de modo que num futuro bem próximo nós é que vamos alterar aquele status da serventia se ela está vaga ou se ela está provida como eu tinha dito a vocês antes isso vai gerar num primeiro momento uma dificuldade das corredorias se enquadrar por quê? porque como eu disse nós temos decisões nós temos decisões plúrimas definidas pela corredoria nacional definidas pelos tribunais e definidas pelas corredorias estaduais então nós vemos nós temos de estudar qual dessas decisões nós vamos trazer para o cadastro para colocar no status em 2000 e na época do bienio da ministra Helena Calmon exigia existia ou existe ainda uma obrigação de se fazer a independência das corredorias e isso é importante nesse aspecto porque em havendo essa independência a gente pode alcançar um patamar de produzir as nossas decisões e lançá-las no sistema independente de ninguém querer tolher a apreciação judicial ou administrativa do tribunal de justiça ou da própria corredoria nacional eu acho que essa questão ela vai a gente vai tentar resolver ela de modo que não haja dúvida se ainda vai haver essa pendência em relação ao código nacional de serventia que eu disse a vocês que agora com o novo cadastro ele vai desaparecer o que vai firmar o cadastro vai ser o CPF e a senha que a corredoria estadual já está fornecendo para os novos cartórios essas informações aqui elas estão todas deixa não foi não foi colocado aqui o o anexo dessa dessa desse provimento vocês mais depois vocês olhem no 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 site da corredoria saibam tias extrajudiciais provimentos provimento 14 vocês vão ver lá o anexo que dita essa ordem todinha que está aí são essas as definições o artigo 4 o interino fica proibido de contratar novos funcionários aumentar salários salvo em decorrência do ajuste do salário mínimo nacional vigente firmar novas alocações de bens móveis ou imóveis adquirir equipamentos ou contratar serviços de qualquer natureza que onere a unidade sem a prévia autorização do órgão censur deste tribunal essa é uma obrigação decorrente do parágrafo 4 do artigo 3º da resolução 80 aquela mesma essa aquela mesma resolução que eu falei na aula anterior que é pra mim uma das resoluções mais importantes da corredoria nacional de justiça eu acho importante vocês darem uma olhada muito nessa resolução resolução 80 resolução 81 provimento provimentos de decorrência aqueles dos balancetes do artigo do 34 35 porque é coisa recente é coisa nova é coisa que está pegando e está e está complicando a vida de muita gente porque são muitas informações técnicas ao mesmo tempo e que as pessoas muitas vezes não tem discernimento e tempo para para responder todas essas questões então esses interinos essas determinações foram oriundas daquele mesmo ofício circular da corredoria nacional e da decisão originária do ministro do ministro Dipe que disse que tem que ser firmado nessas condições então o delegatário interino ele fica impedido de comprar móveis de aumentar o salário dos seus funcionários sem que a corredoria estadual autorize né essa é uma é uma forma de de coibir eventuais excessos né de modo que a gente regular a gente a gente prove e autorize essa esse aumento essa essa contratação acima do do teto estabelecido nessa decisão então qualquer aquisição de de imobiliário novas locações de bens adquirir equipamentos contratar serviços tem que ter autorização da corredoria estadual para eles poderem fazer esse tipo de de operação é o artigo quinto a gente tentou é porque nós infelizmente a corredoria de alagoas nós não temos ainda um meio de comunicação ágil de modo que as informações vão e cheguem num espaço de tempo pequeno né é o ar por carta demora muito né nós precisamos mandar o malote digital que a corredoria nacional já já nos obrigou a regulamentar nós já regulamentamos nós já cadastramos todos os cartórios né temos o malote digital que é aquelas comunicações eletrônicas que é que atualmente a corredoria estadual se comunica com os outros órgãos através de malote digital mas infelizmente no âmbito de alagoas temos cartórios que ainda não acompanham essa tendência até por conta de cartórios que sequer tem sinal de internet né então a gente pensar em tecnologia com esses problemas ainda recorrentes é complicado e faz com que a gente não atinja um patamar de excelência no serviço porque não adianta nós temos 241 cartórios se pelo menos 20 não tem essa dificuldade então a gente não vai atingir o patamar de se efetivar todos os ofícios circulares é complicado então no artigo quinto e para evitar aquela vinda dos cartórios todo mês né muitos deles vão lá pessoalmente a gente não pode deixar de receber recebe embora o artigo quinto só admite que eles mandem isso por e-mail um e-mail institucional lá do extra da corrigidoria que é isso aqui cartório extra arroba tejal.jus.br então todos os balancetes são enviados por e-mail o grande problema é que os nossos arquivos a gente pode ampliar a capacidade do e-mail mas os anexos eles tem um limite parece que de 10 megas não pode aumentar e quando o arquivo é muito grande e a gente já deixou taxativa nesse artigo quinto que o recibo da entrega a confirmação valendo como recibo a confirmação do recebimento pelo destinatário ou seja quando eles mandam por e-mail a gente tem que retornar dizendo que recebeu que está tudo ok esse ok já serve como recibo para eles dizerem que realmente enviaram os balancetes e nós ressalvamos que mediante será enviado por outro meio que não o eletrônico o meio físico quando ficar devidamente comprovada a impossibilidade técnica do envio por meio digital para evitar aquela questão de remessa intempestiva fora do prazo do dia 10 isso está sendo uma loucura para a gente porque porque nós hoje nós temos que enviar esses balancetes para um técnico de contabilidade do tribunal avaliar porque nós não temos no nosso quadro uma pessoa que faça essa avaliação contábil a nossa atividade fim ela é para a área jurídica isso é como é a parte contábil esses balancetes eles são eles são periodicamente recepcionados e são enviados para o órgão para que o órgão do funjúris para que ele indique um profissional da área de contabilidade geralmente é uma comissão para avaliar a regularidade desses balancetes enviamos para lá e ele constatando alguma diligência ou alguma irregularidade aí ele encaminha para a corrigidoria para a corrigidoria tomar a frente por conta da questão da responsabilidade disciplinar revogou os provimentos 9 e 11 então quando for estudar os provimentos 9 e 11 esqueçam estão revogados não vão encontrar nenhuma menção lá que estão revogados pronto esse permanece o artigo 7 permanece as alterações acerca da interinidade realizadas pela corrigidoria geral da justiça em relação a todo legatário interino inclusive quanto a serventia legitimada no mandado de segurança 29.037 aquilo que eu acabei de falar para vocês então duas coisas que eu queria deixar um aviso para vocês esse provimento 14 vocês quando for estudar eles vocês façam um estudo junto com o provimento 34 e 35 da corrigidoria nacional de justiça que é o 34 o 35 foi só para prorrogar o prazo de vigência daqueles daquelas questões do livro caixa das serventias esse provimento vocês precisam estudar bem e entender porque eu acho que deve ser caído alguma coisa na prova em relação a ele porque é uma coisa nova como eu disse e uma coisa muito difícil de se entender o provimento 18 que é um provimento que fala sobre que apoia a corrigidoria de Alagoas ela recebeu um encaminhamento da da Noreg Alagoas sobre essa possibilidade dos cartórios realizar instrumentalizar a questão da mediação e conciliação que é uma uma ferramenta que a corrigidoria nacional de justiça estimula muito né visando desafogar os processos de tramitação e houve essa possibilidade de de as corrigidorias estaduais fazerem essa 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 regulamentação concedendo autorização para os cartórios em Alagoas fazerem esse provimento foi editado em agosto do ano passado né eu não não estou com não estou com provimento aí por quê? porque o provimento é muito extenso né e e atualmente é o que é o que está acontecendo com esse provimento? nós tiveram três estados que editaram esse provimento simultaneamente São Paulo Ceará e Alagoas esse provimento em São Paulo encontra-se suspenso porque a OAB entrou com uma representação na corrigidoria nacional de justiça dizendo que esse provimento tolhia a presença a necessária presença do advogado no ato e realmente esse provimento ele não fala da presença da advogada né então em São Paulo está suspenso porque a corrigidoria nacional ela suspendeu salvo se tenha sido proferida uma decisão recente do qual eu não esteja sabendo e no Ceará ele está funcionando plenamente inclusive já houve cursos de capacitação houve cursos de capacitação com delegatários na escola da magistratura lá do Ceará e em Alagoas existe foi feita uma consulta a corrigidoria nacional acerca dessa matéria porque os os delegatários de Alagoas temem que esse provimento seja de vez não reconhecido pela corrigidoria nacional ou por alguma medida judicial e o pessoal vai investir em capacitação vai investir em curso vai investir nos delegatários e depois eles pensam em perder esse investimento por conta de uma medida que venha que venha sobreviver posteriormente então é por isso que eu não elenquei esse provimento 18 porque ele é muito longo e o que está em questão e que a gente tem notícia é só que São Paulo e Ceará ele ele está em Alagoas e aqui está regulamentado por provimento pronto agora provimento 3 de janeiro de 2014 que dispõe sobre o prazo para pedido de celebração de casamento é um provimento pequeno porque nós estávamos porque a celebração no caso daquelas comarcas que não tem juízes porque em Alagoas na capital nós temos o plantão regulado judicial mas no interior nós temos os juízes que são geralmente eles estão no plantão não para aquela comarca mas eles estão no plantão para determinada região então eles pegam o plantão de diversas comarcas e para eles como é um juiz só fica difícil eles celebrar casamento de pessoas em determinados finais de semana casamentos de efeito civil é claro então na corredoria esses pedidos chegavam por exemplo o casamento era no sábado chegava o pedido na sexta-feira de tarde e isso era uma loucura porque não se sabia qual era o juiz às vezes o juiz estava de férias estava de licença permutou o plantão com outro magistrado e a corredoria não tinha como resolver esse problema e como é uma necessidade de um efeito extrajudicial por uma autoridade judiciária resolveu se regulamentar esse provimento fixando no artigo primeiro determinar que os requerimentos relativos a pedidos de celebração de casamento devem ser encaminhados à corredoria geral de justiça com antecedência mínima de cinco dias antes de realização do ato ou seja se eu vou casar em sábado eu tenho que estar com esse pedido até segunda-feira já protocolado na corredoria para a gente ir atrás do juiz encaminhar a agenda do casamento ou dos casamentos para poder fazer a coisa com a organização e com a devida presteza é um provimento pequeno mas que em suma o mais importante é esse prazo de cinco dias aí que muitos concursos gostam de perguntar aí se cair na questão qual é o prazo para protocolar pedidos de casamento diante do provimento 3 é de 4, 5, 3, 2 dias aí vocês vão saber que são 5 dias aí o artigo 2º fala dos documentos que devem instruir o pedido que são os comuns que é o mínimo necessário que é o RG o CPF e o comprovante de residência então é esse para resolver problema de pedido de casamento na corrigidoria tem que seguir o ditame desse provimento aí da corrigidoria nós vamos dar um pequeno mais um intervalo para retomarmos a pouco com a sexta aula até já a a a a a a a a a